Bom dia, boa tarde, boa noite galera Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos mais uma vez em Santa Vitória do Palmar Na minha cidade natal Eu e a minha filha Yasmin E nós vamos aqui dar um passeio de carro E quero convidar vocês aí a nos acompanhar, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, beleza? Estamos indo aí então Vamos dar um passeio, passar pelo meio da cidade Vamos até o porto de Santa Vitória do Palmar E vocês vão conhecer um pouco da nossa cidade natal aí Quero filmar lá na Freightfeder Quem tá filmando aí é Yasmin Passei a câmera pra ela Ela que vai nos mostrar aí o porto de Santa Vitória Quem não conhece Como eu falei no outro vídeo Santa Vitória do Palmar Se você quiser localizar onde é que ela fica Pegue o mapa do Brasil Lá embaixo Lá embaixo na pontinha é o Chuí 20 km antes Santa Vitória do Palmar Galera Então Se você gostar do vídeo Já deixe seu like Inscreva-se no canal Comente o nosso vídeo, beleza? Pra quem não sabe que carro estamos andando aqui, galera Eu vendi o meu Peugeot Galera que nos acompanha sabe que eu tinha um Peugeot 207 Scapade E eu vendi o Peugeot No negócio eu peguei No negócio eu peguei um Escort 98 ZTEC Depois no finalzinho eu vou mostrar ele pra vocês Pegamos no negócio aí o Escort ZTEC Mostra aqui o painel, filha Deixa eu... já que tá fechado o semáforo Deixa eu mostrar aqui pra galera Tá aí O painel aí do nosso Escort 98 ZTEC Olha aí, ó Tá aí a nossa nave Nós compramos um outro carro Que depois, nos próximos vídeos aí a gente vai mostrar pra vocês Eu não... eu não peguei ele ainda, tá na concessionária Mas eu vou fazer um vídeo indo lá buscar o carro e tudo mais Então, por enquanto aí o carro que a gente tem pra andar aqui em Santa Vitória E agora aqui é o nosso ZTEC, beleza? Galerinha, então vamos cruzar aí Santa Vitória Aqui é a Avenida Justino a Monte Anáquer Avenida aí que dá a entrada em Santa Vitória do Palmar Então vocês vão conhecer um pouquinho da nossa cidade natal A cidade na qual moram a Yasmin e o Kevin, né filha? Ela e o... a Yasmin, minha filha, e o Kevin, meu filho Essa dupla de dois Já mandando um abraço aqui, ó Mostra aí do ladinho aqui nessa loja aí, ó Aqui é a Pensicar, galera Essa loja que a gente cruzou aí Essa loja aí que eu comprei Tem bastante buraco aqui, galera Essa loja aí que eu tinha comprado O... o Peugeot 207, galera Então já mandar um abraço pro Dani ali Gente boa ali, sempre nos atendeu bem Ele acompanha nosso canal Tem o boné do canal também Ele aí que faz propaganda pra gente aí Com a galera aí Então galera, até aqui Até a rótula aqui A rotatória, vamos dizer assim, né É Avenida Justina Montianac Após essa rotatória Começa a Avenida Barão do Rio Branco Então a partir de agora Avenida Barão do Rio Branco Galera, então Estão aqui, ó Vou mostrar pra vocês Estão mostrando um pouquinho Dos lugares onde a gente Que a gente fez durante a vida Aqui do lado Mostra ali, filha Esse colégio aqui É a Escola Manuel Vicente do Amaral Fica aí do lado aí, ó Essa escola aí que eu fiz o meu primário Meu primário aí foi nessa escola aí, galera Todo meu primeiro grau, vamos dizer assim, né Ensino Fundamental Foi ali Escola Manuel Vicente do Amaral Aqui do lado Vamos ver também, filha Aí, esse prédio aí, galera, ó Um prédio histórico de Santa Vitória Esse prédio aí fica Situado O Polo de Ensino Universitário Na esquina E a Fundação Que eu não lembro o nome da Fundação agora A Fundação, ela tem Uma parceria com a Escola São Carlos Se eu não me engano Onde Crianças menores de sete anos De oito anos, acho que é Ficam no colégio Pelo menos antigamente era assim Então, dos meus cinco anos Então, dos meus cinco anos Aos meus oito anos Eu estive ali naquela escola ali Era tipo um Tipo um pré, vamos dizer assim Tipo um pré E aí Onde a gente passou aí Parte da nossa infância também Vamos mostrando um pouquinho Aqui vai nos ultrapassar aqui, ó Meu cunhado Minha minha irmã Naquela moto ali que passou, galera Então, estamos mostrando um pouquinho De Santa Vitória, viu E a gente bastante Os parentes de tudo aqui Cruzando então pela Barão do Rio Branco Avenida Barão do Rio Branco Tem um evento ali Vou ter que pegar a esquerda aqui Agora estamos na rua Mirapalhete Galera, o carro está Está dando uns Problema de De aceleração Em vez em quando Ele dá uns trancos aqui Mas faço parte Eu peguei o carro agora Eu não fiz nada nele ainda Não arrumei nada Vamos pegar aqui Para a direita Eu vou mostrar para vocês Indo para o porto De Santa Vitória Do Palmar E a galera aí De todo o Brasil Que nos acompanha no canal Os argentinos Uruguaios Enfim Galera de todos os lugares Que nos acompanham Hoje vão conhecer um pouquinho Da minha cidade natal Santa Vitória Do Palmar Rio Grande do Sul Essa rua que a gente está aqui Galera Rua Neita Ramos Vamos agora Vamos pegar para a esquerda Aqui agora Nós ia vir direto Pela rua Barão do Rio Branco Mas Como Como estava ali Tinha um evento ali A gente teve que desviar Estamos na rua Andradas Agora E agora Nós vamos ir até o porto De Santa Vitória Galera Fica Uns 10 km 6 km Porto de Santa Vitória Lagoa Mirim Ah, eu já estava esquecendo De falar O porto de Santa Vitória Fica situado Na Lagoa Mirim Então A gente vai dar Um passeio Por lá Então galera Então vamos Dando continuidade Aqui no passeio Estamos indo Até Até o porto Santa Vitória Deixa eu filmar Aqui agora Eu que estou filmando Dirigindo e filmando Galera Minha filhota Minha lindona E estamos indo Estamos indo Esse trecho aqui Galera Esse trecho aqui Ele é Não é asfalto É concreto E com os anos Passou O concreto Levantou E aí tem Isso aqui Que nem agora Então galera Beleza Estamos chegando No porto Santa Vitória Vamos mostrar um pouquinho Para vocês aí Mas já Para não esquecer Deixa seu like Inscreva-se no canal Mais um vídeo Diferente para vocês Mais um momento aí Nosso com a família E vocês acompanhando tudo Beleza galera Estamos então aí Chegando no porto Santa Vitória Então galera Aqui é um dos lugares De lazer Do pessoal Aqui da cidade Final de semana A galera Vem tudo para cá Aqui tem colônia De pescadores Deixa eu mostrar aqui Olha aí Os barcos Os pescadores Ficam Ficam tudo Ancorado Aqui né Como vocês estão vendo O movimento aí Da galera Andando Voltando aí Do porto Galera Aqui é um porto Mas não tem Não tem Hoje Ele não funciona Como um porto Viu galera É um porto Mas É um antigo porto Santa Vitória Ele funciona mais Como um lugar De lazer Os pescadores Mesmo Que param por aqui Então Mais ou menos Por aí Então é isso galera Vamos se despedindo Por aqui Mais um passeio Com o canal Jardim 566 Mais um lugar Diferente aí Para a galera Que não conhece Essa região É claro Que muita gente Daqui da minha cidade Que acompanha o canal Conhece né Vamos se despedindo Por aqui Um abraço a todos Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar Sua família Seu trabalho Beleza Um abraço A todos E fui Um abraço a todos Alive, 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 alive I'm the storm that meets the moon I'm the sun that will no more Do you think you are? 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 Do you think you are?